Eu caminhei sozinho pela rua Falei com as estrelas e com a lua Deitei no banco na praça Tentando te esquecer Adopeci e sonhei com você O sonho você veio provocante Me deu um beijo doce e me abraçou E bem na hora H, no ponto alto do amor Já era dia, o guarda me abordou Seu guarda, eu não sou vagabundo Eu não sou delinquente Sou um cara carente Eu dormi na praça Pensando nela Seu guarda, seja meu amigo Me parta, me prenda, faça tudo comigo Mas não me deixe ficar sem ela Música Seu sonho você veio provocante Me deu um beijo doce e me abraçou E bem na hora H, no ponto alto do amor Já era dia, o guarda me acordou Seu guarda, eu não sou vagabundo Eu não sou delinquente Sou um cara carente Eu dormi na praça Pensando nela Seu guarda, seja meu amigo Me parta, me prenda, faça tudo comigo Mas não me deixe ficar sem ela Seu guarda, eu não sou vagabundo Eu não sou delinquente Sou um cara carente Eu dormi na praça Pensando nela Seu guarda, seja meu amigo Me parta, me prenda, faça tudo comigo Mas não me deixe ficar sem ela Quando a noite cai É que eu sinto a falta Que você me faz Saudade que não passa E nem me deixa em paz A sombra de um amor Que já brilhou demais Você foi pra mim A coisa mais bonita Que me aconteceu Não pode imaginar Os sonhos que me deu E quanta insegurança Me deixou a Deus Amei você Sem truque e sem maldade Fiz o meu papel Eu quis me oferecer O que ninguém me deu Você não acredita Mas eu fui fiel Amei você Mas hoje posso ver Que foi melhor assim Preciso te esquecer Pra me lembrar de mim A vida continua E no brilho de uma pedra falsa Tem amor a quem não merecia Eu pensei que era uma joia rara Era bijuteria Das mentiras, das palavras doces Me calou no teu olhar tão frio Na beleza do teu rosto Esconde um coração vazio Amei você Sem truque e sem maldade Fiz o meu papel Eu quis me oferecer O que ninguém me deu Você não acredita Mas eu fui fiel Fui fiel Amei você Mas hoje posso ver Que foi melhor assim Preciso te esquecer Pra me lembrar de mim A vida continua A vida continua E no brilho de uma pedra falsa Dei amor a quem não merecia Eu pensei que era uma joia rara Era bijuteria Das mentiras Das mentiras, das palavras doces Fica amor no teu olhar tão frio Na beleza do teu rosto Esconde um coração Vazio Vazio Obrigado Paguei Eu assumo, eu admito que foi ilusão Eu Um descuido, um deslize Do meu coração Te magoei Fiz exatamente o que devia Pra te ver chorar E me ver chorar Não sei Se te imploro de joelhos o perdão Ou se te deixo ir Mas eu vou lutar Te procurar Tentar me rendir De um erro, uma loucura Dessas que a gente faz Por um dogue a mais Foi nessa hora Que eu me vi ali sentado Feito um bobo E sem reação E você na minha frente Docemente me estendeu a mão E com os olhos cheios d'água Disse que foi covardia O que eu fazia E foi embora Foi levando a minha paz O meu sorriso E desapareceu Eu não sei mais o que faço Dessa vida Já não sou mais eu Se tiver um jeito Me perdoa Pelo amor de Deus Não sou mais o que faço Se te imploro de joelhos o perdão Ou se te deixo ir Mas eu vou lutar Te procurar Tentar me rendir De um erro, uma loucura Dessas que a gente faz Por um dogue a mais Foi nessa hora Que eu me vi ali sentado Feito um bobo E sem reação E você na minha frente Docemente me estendeu a mão E com os olhos cheios d'água Disse que foi covardia O que eu fazia E foi embora Foi levando a minha paz O meu sorriso E desapareceu Eu não sei mais o que faço Dessa vida Já não sou mais eu Se tiver um jeito Me perdoa Pelo amor de Deus Eu não sei mais o que faço Eu não sei mais o que faço Eu não sei mais o que faço Não fala nada, deixa tudo assim por mim Eu não me importo se nós não somos bem assim É tudo real, as minhas mentiras E assim não faz mal E assim não me faz mal, não Noite e dia se completam Nosso amor e ódio eterno Eu te imagino, eu te conserto Eu faço a cena que eu quiser Tiro a roupa pra você Minha maior visão de amor E eu te regriei Só pro meu prazer Só pro meu prazer Vem agora com essas insinuações De sermos defeitos De sermos defeitos Ou de algum medo normal Será que você Não é nada que eu penso Também se não for Não me faz mal, não Noite e dia se completam Nosso amor e ódio eterno Eu te imagino, eu te conserto Eu faço a cena que eu quiser Tiro a roupa pra você Tiro a roupa pra você Minha maior ficção de amor Eu te regriei Só pro meu prazer Só pro meu prazer Noite e dia se completam O nosso amor e ódio eterno Eu te imagino, eu te conserto Eu faço a cena que eu quiser Tiro a roupa pra você Minha maior ficção de amor Eu te regriei Só pro meu prazer Só pro meu prazer Só pro meu prazer Não te deixei Não te lembra Choram as rosas Seu perfume agora se transforma em lágrimas E eu me sinto tão perdido Choram as rosas Chora minha alma Como um pássaro de asas machucadas Nos meus sonhos te procuro Chora minha alma Lágrimas Que invade meu coração Lágrimas Palavras, alma Lágrimas A pura linguagem do amor Choram as rosas Porque não quero estar aqui Sem seu perfume Porque já sei que te perdi E entre outras coisas Eu choro Por ti Falta seu sonho Que eu sentia quando você me abraçava Sem teu corpo Sem teu beijo Tudo é sem graça Lágrimas Lágrimas Que invade meu coração Lágrimas Lágrimas Palavras A alma Lágrimas Lágrimas A pura linguagem Do amor Lágrimas 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 Choram as forças Por que não quer estar aqui Sem seu perfume Porque já sei que te perdi E entre outras coisas Eu choro por ti Choram as forças Choram as forças Pra nós hoje é um privilégio muito grande Estar regravando essa canção Você vê esse meu jeito De pessoa liberada Mas não sabe que por dentro Não é isso, não sou nada Tenho ares de serpente Mas em caso de amor Sou pequeno, sou carente Sou tão frágil, sonhador Eu me pinto e me disfarço Companheiro do perigo Eu me solto em sua festa Mas sozinho eu não consigo Não digo coisas que não faço Faço coisas que eu não digo Quero ser o seu amado Não somente seu amigo Cada vez Que eu sinto um beijo seu na minha base Eu luto pra manter o meu desface E não deixar tão claro O que te quero Cada vez Se torna mais difícil O meu teatro Não dá mais pra fugir Do seu contato Estou apaixonado por você Eu me pinto e me disfarço Companheiro do perigo Eu me solto em sua festa Mas sozinho eu não consigo Digo coisas que não faço Faço coisas que eu não digo Quero ser o seu amado Não somente seu amigo Cada vez Cada vez Que eu sinto um beijo seu na minha base Eu luto pra manter o meu desface E não deixar tão claro o que te quero Cada vez Se torna mais difícil O meu teatro Não dá mais pra fugir Do seu contato Estou apaixonado O meu teatro O meu teatro É animal É tão voraz Essa paixão É vendaval Me tira a paz Faz confusão Chega da medo Chega da medo Sabe o segredo Do meu coração É sempre assim Sem avisar Me surpreende Demais pra mim Quando, sei lá Chega e me rende Me devora Depois some A alma chora É inevitável Te amar assim Quantas vezes digo Não mais lá no fim Sempre me entrego É inevitável O poder da paixão Se tento esquecer Lá dentro O coração Fica surdo Fica mudo Fica cego É sempre assim Sem avisar Me surpreende Demais pra mim Demais pra mim Quando, sei lá Chega e me rende Me devora Me devora Me devora Depois some A alma chora É inevitável Te amar assim Quantas vezes digo Não mais lá no fim Sempre me entrego É inevitável O poder da paixão Se tento esquecer Lá dentro Lá dentro O coração Lá dentro Fica surdo Fica mudo Fica cego Primavera Primavera chegou, seu amor me pegou E eu te amei, te amei, te amei Quantas flores, folhinho, jardins, nos meus sonhos te dei Flores, folhas e frutos caindo, esse amor consumindo Eu me entreguei Foi loucura, paixão, foi amor, sedução O que foi, não sei Te amei demais Você nem viu e eu chorei Chorei, te amei demais Você sorriu e eu chorei Você foi no verão, vendaval de ilusão Foi temporal Foi o frio do inverno, o amor mais eterno Nem o mar Eu te quis como a mãe, quero o filho, a luz, quero o brilho Tão natural Meu amor, seu amor, o espinho, a flor Amor de carnaval Te amei demais, você nem viu e eu chorei Chorei, te amei demais Você sorriu e eu chorei E agora? E agora? Te amei demais Você nem viu e eu chorei 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 Te amei demais Te amei demais Você sorriu e eu chorei Comigo assim Te amei demais Amém. Choram as rosas Se um perfume agora se transforma em lágrimas E eu me sinto tão perdido Choram as rosas Chora minha alma Como um pássaro de asas machucadas Nos meus sonhos de profundo Chora minha alma Lágrimas que invadem meu coração Lágrimas Palavras da alma Lágrimas A cor na língua tem o amor Vamos lá Além Além Por que já sei Que te perdi E entre os meus sonhos da Eu choro por ti Falta seu jeito Eu sentia quando você me abraçava Sem teu corpo Sem teu beijo Tudo é sem graça Lágrimas que invadem meu coração Lágrimas Palavras da alma Lágrimas A pura língua tem o amor Lágrimas que invadem meu coração Agora com vocês Com vocês Vai Choram as rosas Vamos lá Vamos lá Galera Sem teu perfume Porque já sei Que te perdi E entre as coisas Lágrimas que invadem meu coração 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 Pega o seu pai barulho Caminhei sozinho pela lua Falei com as estrelas e com a lua Deitei no banco da praça Adoreci e sonhei com você O sonho de você veio provocante Me deu um beijo doce e me abraçou E fui na hora que há no porto alto do amor Já era dia o ar da minha portura Seu guarda, eu não sou lagartu, eu não sou delinquente, sou cara carente Seu guarda, seja meu amigo, me pata, me prenda Faça tudo comigo, mas não me deixe Tu és a criatura mais linda Que os meus olhos já viram Tu tens a boca mais linda Que a minha boca beija São Deus os teus lábios, esses lábios, os meus desejos mataram São minhas tuas mãos, essas mãos, que as minhas mãos apagaram Eu sou um louco por ti 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 Vai gritar Te amo Inteiro Te amo inteiro Tinha manhosa Um beijo gostoso Me afasta e me arranha Mas as nossas desavenças Não entram no quarto Quando a gente se assanha Esse amor escondido Minutos contados Amor proibido Sabor de pecado Quando a gente se assume Eu acabo morrendo De tanto ciúme Esse amor escondido Amor proibido Quando a gente se assume Eu acabo morrendo De tanto ciúme Te amarrar na minha cama Só vai fazer amor comigo Eu te quero e preciso Só junto de você A minha vida faz sentido Te amarrar na minha cama Só vai fazer amor comigo Eu te quero e preciso Só junto de você A minha vida faz sentido Tinha manhosa Um beijo gostoso Me afasta e me arranha Mas as nossas desavenças Não entram no quarto Quando a gente se assanha Esse amor escondido Te amarrar na minha cama Quero ouvir só vocês Vamos lá galera De sopão Tá bonitão sim Vamos lá Te amarrar na minha cama